O artista plástico Paulo Amaral apresenta-nos a sua exposição que tem como tema de corpo e alma. Vou convidá-lo a estar aí do outro lado também de corpo e alma e acompanhar esta belíssima exposição. Esta exposição de corpo e alma está mesmo realmente de corpo e alma? Com certeza. Eu acho que as figuras, olhando muito de perto, elas parecem abstratas. Se você dá alguns passos atrás, você observa, você consegue ver o formato. E é um formato de fato de corpo, mas a maneira com que ela está montada, ela de fato demonstra a alma. Conhecendo o artista como eu conheço, o que ele faz? Ele põe o corpo e a alma. Algumas pessoas vão visitando a exposição e vou ver se consigo falar com uma dessas pessoas. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Bem disposta? Um pouco. Uma surpresa de alguma forma. Surpresa com a nossa presença? Claro. Eu quero saber, o que é que está a achar dessa exposição? Eu acho que um pouquinho do que nós estávamos a comentar é o fato de... Primeiro é que nós não entendemos as formas, né? Temos que de alguma forma prestar uma certa atenção para poder entender o que é que ele está tentando dizer. E talvez pensei que nem sempre é preciso entender. Simplesmente olhar e tentar observar. A beleza, não é? Claro, e apreciar e não procurar entender. Ele supera-se. Cada vez que eu vejo, vejo alguma coisa diferente e melhor. A exposição está representada por alguns temas como a família, que são três quadros que representam casais. Está representado por outra secção que representa a sociedade, onde tem uma peixeira, uma quitandeira e um roboteiro, que são elementos do nosso sociedade, do nosso dia-a-dia. Está representado por dois quadros que representam o carnaval, são danças de carnaval. Tem 20 peças que eu chamo de fotografias de tipo passe, que a ideia foi criar imagens aleatórias que representem cidadãos do nosso dia-a-dia, da nossa sociedade, de maneira a representar uma sociedade de uma maneira geral, para poder, de corpo e alma, transmitir a ideia da reciclagem. Ficaram sim peças bem ao estilo africano. Eu sou africano, a minha alma, a minha existência, a minha vida toda foi em Angola, em África, e acho que não tenho outra cultura para representar, senão a nossa, a nossa cultura. É uma pessoa que gosta muito de visitar as exposições. Estou a tentar me educar nesse sentido. Não muito, mas a gente tenta aprender, aos poucos, nas exposições que a gente vai. Cada artista é um artista, então eu só tenho que aprender a explorar e, de certa forma, tentar saber do que é que eu posso tirar e aproveitar. Como é que vê o aspecto da poluição a nível da nossa sociedade? Por isso eu uso de mim como artista plástico, como uma ponte, digamos, a exposição de pintura é uma ponte, porque este tema da poluição, da reciclagem, do lixo, de como tratarmos do lixo, de consciencializarmos as pessoas o máximo possível à volta da questão do lixo mundialmente, é uma preocupação que eu tenho há muito tempo. O que é que tem feito para diminuir a poluição? Eu acho que tem sido por parte de mim auto-educar, que é não ter a facilidade de deitar o lixo ao chão. Não tem essa facilidade? Não. Não deita nada? Não. Tem o papel de um chiclete? Tudo fica na minha bolsa, tudo fica na minha bolsa até que eu consiga chegar em casa ou num local que tenha um balde de lixo e eu possa tirá-lo. E de quando, em vez mesmo de me sentir na obrigação, quando alguém deitar o lixo no chão e estiver perto, tirar e devolver o lixo, para que a pessoa se sentir de alguma forma incomodada por estar a sujar um espaço que também é meu. A questão da educação, colocar o lixo no lixo, claro, mas para além disso, eu ainda acho que poderiam existir campanhas públicas para conscientizar a população em relação ao que fazer com o lixo. É daquelas pessoas que quando estão na rua com uma garrafa ou com um pacote de bolacha ou o que quer que seja, tem a consciência de deitá-lo num contentor de lixo? Naturalmente, nunca no chão. E se não tiver o contentor? Não, fica comigo. Fica comigo no carro até encontrar. Em relação ao lixo, cada um se fizer a sua parte, com certeza teremos um mundo melhor. Por isso toca-nos a todos, independentemente de ser artista ou não. E é bom que os artistas vão fazendo obras deste tipo porque chama a atenção às pessoas. É sempre uma informação, não é? E até para o aproveitamento que se pode dar ao lixo, não é? Temos é que louvar por esta chamada de atenção e tentarmos não só ver a arte, mas por trás dela a questão que está a ser levantada. Dizer que eu vou estar aqui durante este mês, que vão haver programas com escolas, com ATLs, tudo ligado, muito mais ligados à gestão do lixo. Vão haver aqui programas de reciclagem, vamos criar aqui uns ateliês de reciclagem, vamos fazer aqui umas brincadeiras engraçadas com crianças, que é com o sentido e com a ideia de dar-lhes a perceber que há cores para se depositar lixos e há maneiras de se tratar o lixo de maneira a preservar o nosso ambiente. Que continue a trabalhar, que continue com foco, a trabalhar com paixão, que é uma das qualidades, porque acima de tudo a gente tem que pôr paixão naquilo que faz. E então, do Corpo e Alma, que nós flasha, nos despedimos. Beijinhos do HC, até o próximo.